O Corinthians perdeu mais uma partida no campeonato brasileiro, apanhou da portuguesa de 4 a 0 e aprofundou a sua crise. Márcio, o Corinthians não ganha a 8 partidas, o Corinthians fez um gol em 8 jogos, como é que você vê essa crise do Corinthians? Realmente o Corinthians que viveu um ano mágico, o ano passado, campeão da Libertadores depois de muito tempo, campeão mundial, Realmente vive um momento muito ruim, o Tite não consegue fazer esse time jogar bem, ontem, claro que o placar mostra que o Corinthians fez uma boa partida, mas realmente quem viu o jogo viu que o time não está se acertando, enfim, não consegue criar, e até o Guerreiro, o grande goleador, o autor do gol do título, perdeu o pênalti, enfim, realmente quando a fase começa a entrar nesse momento ruim, a fase acaba levando jogadores, enfim, é um momento delicado, você vê que o próprio Tite dá amostras de que pode jogar a toalha, enfim, vê que o time não está correspondendo, os jogadores agora pelo menos estão demonstrando que estão fechados com o técnico, enfim, estão tentando sair da situação, mas realmente é complicado, cara, fazer 20 gols no campeonato, é o pior ataque do campeonato do Corinthians, realmente, se o Corinthians não reagir logo, eu tenho que começar a ficar preocupado. A gente já não fala mais do Corinthians campeão do mundo, fala desse Corinthians que patina no campeonato brasileiro, ontem, o maior exemplo dessa fragilidade foi o pênalti cobrado pelo Guerreiro, um pênalti que o goleiro nem rebateu, o goleiro pegou o pênalti e não largou a bola, muito mal cobrado, com muita displicência. É o momento dos jogadores se unirem, jogarem para o técnico, ou é o momento de trocar o técnico, a gente discute muito isso no futebol, é o técnico que não está mais conseguindo dominar esse grupo, ou é o grupo que não está muito afim de jogar para esse técnico? Acho que essa resposta a gente vai ter na quarta-feira, depende de como vai ser esse jogo contra o Bahia. Se os jogadores realmente não vão ficar só no discurso, de estamos com o Tite, a culpa é nossa e não do Tite, ou se a culpa é do Tite. Então acho que quarta-feira é a resposta, acho que a diretoria deve esperar mais um pouquinho, e se realmente o time não responder agora, nesse próximo jogo, justamente pela essa postura dos jogadores, acho que aí o caminho realmente é trocar. Porque chega, tem muita gente que defende períodos de técnico nos clubes, enfim, de repente chegou, chegou o momento do Tite estar saindo, enfim, ele mesmo já não queria continuar da última vez, enfim, continuou para esse ano, acho que de repente é isso, é mudar ali, tentar dar um choque no time, de repente trazer o mano de volta, enfim, que é o cara que também tem identificação com o clube. Realmente acho que quarta-feira a gente vai ter um termônimo ideal da situação, se realmente os jogadores vão dar uma resposta, ou se o Tite vai ter que entregar o cargo e buscar o seu caminho em outro lugar? Eu defendo que o treinador deve ficar até o final da temporada sempre, mas também acho que esse grupo do Corinthians com esse técnico já deveria ter mudado no começo do ano, no final do ano passado. Eu acho que esse ciclo desses jogadores com esse comando, eu acho que chegou ao fim já, já deu o que tinha que dar. Enfim, Pato, Pato, entra, sai, sai, entra, perde gol, eu já ouvi alguma coisa de que os jogadores não estariam muito satisfeitos com o Pato, você tem alguma informação sobre isso? Eu tenho uma opinião sobre o Pato, que eu acho que é a mesma que eu tenho sobre o Ganso no São Paulo. Você tem um baita no jogador, custou caro para o Corinthians, você não pode deixar esse cara no banco, esse cara tem que jogar, não tem jeito, o cara tem que arrumar um lugar e uma maneira que o cara se sinta à vontade para jogar. O Ney Franco ficou tentando fazer isso, não conseguiu, agora o Paulo Autor tentou fazer isso, não conseguiu e agora a gente está vendo o Muricy tentando novamente deixar o Ganso no time. É a mesma coisa que o Tito tem que fazer no Corinthians, o Pato tem que jogar, não interessa. O Guerreiro não está em boa fase para deixar o Pato no banco, o Emerson não está jogando nada depois que renovou o contrato, então não tem porquê ele não colocar o Pato. O Pato tem que jogar, é um cara que custou 40 milhões, não dá para você abrir mão de um cara desse, esse é um cara que tem qualidade. uma hora ele vai fazer o gol que ele estava perdendo, é um cara que você tem que ter em campo, não adianta, não adianta, você tem que colocar o cara para jogar. Eu sou dessa opinião, acho que o Pato tem que ser titular do Corinthians. Você acha que o Corinthians corre risco de cair para a segunda divisão? Cara, esse campeonato está muito equilibrado, então você vê que por exemplo São Paulo reagiu um pouco e tinha saído da zona de remachamento, agora já está próximo novamente depois de perder duas seguidas, o Corinthians é a mesma coisa, se o Corinthians continuar nessa atuada de não conseguir vencer os jogos, tem que começar a se preocupar, não tem jeito. O Corinthians ocupa a décima terceira posição. Décima terceira posição, estou olhando aqui, 31 pontos, o São Paulo, que é o primeiro fora da zona, tem 27, entendeu? E o Cristiano que está dentro tem 25, o Vasco tem 25, ou seja... Tem 27 contra 31, 25 contra... é muito próximo, né? É muito próximo, são mais três rodadas, se o Vasco não ganha nem o Corinthians continua dessa maneira, pode começar a preocupar sim.